Olá pessoal, chegou aqui pra minha caixa da Boticário do ciclo 10, nota fiscal, boletos, eu já abri aqui, alguns pedidos de clientes, vamos lá, este kit aqui, kit quase, fechadinho, pedido de moda aqui pra pronta entrega, aqui o tipo de cliente, opa, Tati, uma sacola grande, o ciclo 10, o ciclo de revendedor, aqui o catálogo, ciclo 10, três catálogos, sacola, umas sacolinhas, aqui, é uma de parfum Lily, pedido de cliente, pedido de cliente também do grande LZ, foram três, e três do Coffee Room, esse é o último, pessoal, foi esse meu pedido, espero que vocês tenham gostado, até mais!